Unicorn Zombie Apocalypse Ou agora na próxima Bom, na sexta-feira Não falei, eu não sei Vai depender de vocês Se foi comentado a tempo ou não Mas independentemente disso Vamos já fazer aqui então Os circuitos Bom, vamos então lá começar Bom, vocês sabem Os cinalizadores eles vão ligar Estou vendo, eles vão ligar Caso tenha Caso tenha blocos de ouro suficientes Bom, suficientes em baixo Mas por exemplo, se este aqui sair Está vendo, ele desliga Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que mexer Vamos ver aqui, coloca ali Ligou, ligou, ligou Então o que nós temos que fazer É mexer estes blocos E vai ser a mesma coisa Para os restantes sinalizadores Eu vou só colocar aqui Para vocês verem Os sinalizadores funcionando Ligamos aqui os quatro Aqui eu não sei se ele no meio Ele colocou também Eu acho que sim Está vendo? Eu acho que sim Então o que é que nós temos que mexer? Vamos supor que eu venho aqui E tiro este bloco Este sinalizador Vai desligar Então é o bloco de ouro Que nós temos que mexer Ok? No bloco de ouro Que nós temos que mexer Então o que é que devemos fazer? O pistão Para ele estar ligado Na verdade eu peguei em várias matéries Esquecem de pegar no mais importante Que é o pistão Aqui o bloco da reação Não sei para que estou com ele aqui Que é o pistão grudento Obviamente Bom Aqui ó Bom Nós temos que colocá-lo Estão a ver aqui Dado aqui um intervalo Do espaço de um bloco Temos que mexê-lo Aqui também Meu Deus do céu É mais fácil colocar o bloco primeiro Aqui ó E o problema também vai ser mais curto Como eu falei É só Basicamente é só ensinado Os circuitos de redstone Então não é muito complicado Apesar de eu não ser nenhum perito E aí que ali virá para cima Então aí eles têm que ó Lembrando Eles têm que ter Um bloco de espaço Ali para os blocos Deu Mas como eu ia dizendo Eu não sou nenhum perito Eu não sou nenhum perito Mas Olha aqui ó Deixa eu só confirmar Não é aqui Aqui É exatamente ó Tem um bloco de espaço Bom Não sou nenhum perito Mas isso não é difícil É só mover um bloco Então não é Não tem nada de complicado Bom Daqui vamos colocar Um Dois Três Quebra estes dois Coloca o pistão Também assim Agora aqui é a mesma coisa Um Dois Três O pistão vai ter que vir Aqui Bom lembrando Tem que estar todos virados Para cima Ok E aqui a mesma Coisa Nós temos que mexer Este bloco Problema O problema Não Na verdade não tem problema nenhum Nós podemos mexer neste bloco aqui ó Deixa eu ver Ó É Dá Então dá Basta mexer aqui Neste bloco Ok Basta mexer neste bloco Agora Como é que nós vamos Energizar Ah lembrando Ele aqui ó Seria a frente Ele deixa aqui ó Um bloco Basicamente Lembrando Esta é a frente ó Esta aqui é a frente Tem aqui um bloco De ouro Com uma Alavanca Ok Aqui um bloco de ouro Com uma Alavanca Deixa-me só ver se dá para colocá-la Em alguma direcção diferente Só testar Só testar Aqui ó Eu não sei Eu vou deixar assim Agora vou Ligá-la Ok Vou ligá-la E basicamente o que nós temos que fazer É um Caminhozinho Aqui dentro Ó Vou só cobrar aqui alguns blocos Estou vendo Nós temos que levar a redstone Por aqui Aqui ó Não Na verdade É Na verdade Aqui eu acho que Vai fechar É Desligou Desligou O problema é mesmo É só que colocamos aqui Bloco Ele vai interromper Daria para evitar isso com o vidro Mas O que é que nós temos que fazer Não sei Eu não sei se Não sei como solucionar isto Vamos ver aqui ó Aqui Aqui E aqui Só que apesar daqui ó Nós podermos colocar bloco E fechar Normalmente Aqui teria que ser vidro Vamos ver Senão o sinal vai se perder Eu não sei como Como fazer isto Deixa-me só ver se Assim vai Deixa-me só ver se Assim vai Vou pegar aqui no podreter Assim vai Deixa-me ver Aqui uma tocha Para ver se Conseguimos Pega aqui a tocha Para ver se Conseguimos Eu não sei Como fazer o sinal Chegar até Aqui em baixo A não ser A não ser Eu não sou nenhum Perito Mas vamos ver Colocar aqui um bloco aleatório E aqui Vai ser difícil Aqui ó Colocar aqui E ali colocar um repetidor Será que funciona Vamos ver? Vamos ver Vamos ver Aproveitando Colocar um bloco Aqui ó Vou precisar da alavanca Vou precisar da alavanca Vou precisar da alavanca 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 Como eu falei Eu não sou nenhum perito Mas vamos ver É Não vai Será que Colocando a tocha De redstone aqui Vai lá Xamber Aqui É aqui Será que vai? Não A tocha também nem mexe Eu não sei Como fazer Para solucionar Este problema Colocando ali a redstone E aqui a alavanca Ela vai ativar Só que Tinha que ter aqui Um bloco De concreto Estão a ver Tinha que ter ali Um bloco de concreto Isto vai desligar O sistema Caso tenha aí Algum perito De redstone Por favor Que falem nos comentários Qual a solução Porque eu não sei Eu não sei mexer Em redstone Eu vou só deixar assim Vou deixar esta aqui A parte em laranja Ok Que é para fazermos A ver Aqui o sinal de redstone E fechar aqui na mesma Com o vidro Estão a ver Estão a deixar aqui Esta parte Eu não sei Como esconder isto aqui A não ser Colocamos aqui Mais um bloco Pronto Colocamos aqui Mais um bloco Está fechado Já não dá Para ver O problema É isso mesmo Aqui um bloco A mais Olha Vou deixar assim Eu não sei Como esconder aquilo O importante é que Vocês consigam Ligar e desligar Aquelas Aquelas Pistões Sem isso Eu não sei Como fazer Bom Vamos colocar aqui Chegamos aqui Eu vou fazer o seguinte Um repetidor para aqui E um repetidor Para aqui Agora temos que começar A subir Ok Começa a subir Começa a subir Assim Subindo aqui Em escada É Vou cobrar aqui Agora Estes blocos Aqui Para ficar só Os blocos Essenciais Ora A redstone Tem 15 blocos De extensão Vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Dá para colocar Mais cinco Então Vamos pegar aqui Um Dois Três Vamos achar Quatro Daqui Eu vou fazer o seguinte Não Aqui Vou fazer aqui Só por segurança Ok Aqui Só por segurança Que é para aumentar O alcance Da redstone Aqui Vou colocar um repetidor Ok Vou colocar um repetidor Aqui E agora Bloco De redstone E começa A subir Ok Começa a subir Daqui Vou ligar A este Pistão Ok Vou ligar A este Pistão Assim Chegando aqui Não Sai Chegando aqui Ó Ó Estão a ver Assim Complicado Está meio fechado Agora coloca aqui Coloca aqui Estão a ver Estão os dois Ligados Bom Agora é só repetir Agora aqui Deste lado Ora Um Dois Sai Três Quatro Cinco Cinco Não me lembro Quanto é que foram Seis Vamos ver aqui Ó Foi aqui ó Agora Sete Aqui ó Coloco mais um Para colocar aqui O repetidor É Está certo Vamos vir aqui Então com a redstone Subir aqui Nos blocos Chegamos aqui No repetidor Então do repetidor Vai Continuar a subir Vamos vir um aqui Um aqui E agora Vamos fazer o mesmo Que fizemos aqui ó Um Aqui Fechado Aqui Aqui e aqui Pronto Se é isso agora Repetidor aqui Acho que este bloco aqui Não é necessário Vamos tirar este aqui E agora é só Ligar Está ligado Está ligado Lembrando Este aqui é meio A linha Aqui ó A linha por dentro Que iria Fechado Portanto Se bem que Eu acho que aqui Temos que colocar Na direção Oposta Ok Aqui temos que colocar Na direção Oposta Que é para depois Não interferir É Para não interferir Na hora de Fechar Verem aqui ó Tem que ser assim Nesta direção Vocês já já vão entender Porquê Deixa-me só colocar aqui 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 Estamos quase a esquerda Vamos Aqui E aqui Estão a ver Que é para estes dois Estes dois Deixa-me ver se está aqui Na mesma linha Deixa-me ver se eles estão aqui Na mesma linha Aqui ó Aqui Aqui está certo Que é porquê Porque da fora Como estava Estão a ver A redstone Ela estava aqui Vamos A redstone Ela estava aqui Se nós fossemos fechar Se precisámos colocar Um bloco Aqui por exemplo A redstone Não ia Deixar Então é importante Que É importante A direção Onde se coloca A redstone Para depois não Interferir Em nada Vamos O repetidor Aqui E agora O bloco Aqui Vamos ter que colocar Um bloco Aqui Aproveitando Vamos aproveitar Vamos já Aqui ó Ligar Aqui A este Bloco Bom Este sinulador Também já Também já pegou Este bloco Aqui Agora Ui Meu Deus Só Quebrei-me errado Quebrei-me errado Aqui Agora Aqui 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 ó Eu acho que dá Não Não dá Não dá Não dá Tem que ser um bloco Assim Isto é um pouco complicado Eu nunca fui muito bom Em redstone Peço desculpa Bom Eu acho que na verdade Tem uma outra forma Deixa-me ver Aqui ó O quanto repetidor Aqui Eu acho que este aqui Não é necessário Agora Agora pensando bem Acho que eles ali Não são nem necessários Bom Estou a ver ó Colocando um repetidor Aqui 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 não posso quebrar Aqui também não posso Assim Bom Bom Eu acho que ó Subindo agora Aqui ó Consegui 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 Chegamos Aqui ó Aqui Liga-o neste Liga-o neste Liga-o Ah Já sei Acho que vou ter que dar Aqui uma voltinha Vou ter que dar Aqui uma voltinha Ter este repetidor Vou ter que colocá-lo Aqui Ou acho que vou ter que Colocá-lo Aqui É Porque Se não depois Não consigo ligar Os dois Está a ver Se não depois Não consigo Ligar os dois Assim É Eu acho Aqui 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 E aqui Ficou uma linha Acima Meu Deus do céu Isto é muito complicado Para mim Que sou um asno A redstone Isto para mim É muito complicado Agora Aqui 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 Meu Deus do céu Isto é muito difícil Muito Difícil Assim Eu acho que agora Assim vai Liga-o E Liga-o Ah Estão a ver Consegui Consegui Bom Já estamos aqui Cinco Ligados Bom Pode parecer um pouco Confuso Se vocês pausarem O vídeo E forem Devagarinho Vocês conseguem Chegar lá Eu acho que vou ter que fazer Agora Aqui Eu vou ter que fazer Um Caminhozinho Diferente Para este Deixa-me só ver Vou só fazer o seguinte Vou colocar aqui Ó Coloco Vou-me ver que fazer aqui Uma escada Até aqui Até cá em baixo Eu acho que Assim vai Aqui Aqui É Quase 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 Eu preciso colocar aqui um repetidor Vamos ver se chega Um Dois Vamos ver se chega E chegou Chegou Consegui Consegui Vamos ver Temos todos Os pistões Ligados Por uma Unica Alavanca Agora vamos ver Desligamos aqui E E Conseguimos Desligamos Todos Os pistões Conseguimos Conseguimos Ok Pode parecer um pouco Confuso Para quem estiver a ver De fora Mas fazem O vídeo O vídeo não Façam o tutorial Com calma Ok Tudo Nesta calma Vocês vão só colocar Aqui assim Para fechar Então bem Já temos O sistema De redstone Terminado Finalizou Desligados Agora vem aqui E Vai Liga-o Ok Temos todos Ligados Espera aí Aqui o pistão Vermelho E o azul Não estão A ligar Porquê Vamos ver aqui Estes dois pistões Não estão a ligar Porquê Porquê Que eles não estão A ligar Estes dois aqui Não há pouco Estava Vocês viram Eu tinha conseguido Ligar todos Só que se eu fizer isto Este aqui não vai ligar E eu acho Que já sei Ok Eu acho Que já sei Vamos ter que fazer o seguinte Coloca aqui E aqui Aqui E aqui É Eu acho que assim vai Aqui É vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Tem que ser assim Colocamos Uma mais aqui Ok Agora colocamos Uma aqui Mais um bloco Aqui E agora Vira para estes dois Ok Vira para estes dois Coloca Redstone Repetidor E agora Conseguimos Conseguimos Eu acho Eu acho Eu acho que agora Está Eu acho que agora Está São os seis Ligados E desligados Vão caber os seis Aqui Agora vem E Desliga 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 Os seis Agora vamos E liga novamente Ligou Os seis Finalmente Nós Conseguimos Temos aqui Os seis Pistões Nós conseguimos Ligá-los E desliga-los A hora Que nos Apetecer Vai lá Desliga Agora vamos E liga novamente Está feito Consegui Sistema De Redstone Terminado Vou só desligá-los Agora que na necessidade Mas enfim Neste vídeo Eu vou ficando Por aqui Ok Nós já fizemos aqui Os sistemas De Redstone Agora só nos falta Fechar A manopla Não sei se ela já foi Fechada Na semana passada Ou se só vai ser Fechada Na próxima sexta Independentemente Do que seja Nós já Temos uma grande parte Aqui da manopla Terminada Só nos falta um vídeo E terminamos Tudo Pelo menos para mim Esse vídeo Que me está a faltar A gravar Pode ser que Já tenha vindo ao ar No domingo Mas enfim Neste vídeo Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado E Tchau 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 Tchau